Falando sobre o Dagoberto, que assim, deu uma entrevista bem interessante ao canal do Samuel Van Anso nessa última terça-feira Falando sobre alguns assuntos e um dos tópicos que eu queria trazer aqui pra vocês É justamente sobre a saída dele, né, do Cruzeiro, lá naquela temporada de 2014 Que ele fala assim, que faltou respeito nessa sua saída e que foi pouco valorizado Deu alguns bastidores, assim, dessa saída, que foi até difícil, né, de entender Por que ele não continuou pra temporada seguinte, no caso, em 2015 Igual eu falei pra vocês, ele que marcou a história no clube, assim como o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, o Marcelo Moreno Enfim, o próprio Marcelo Oliveira e todo aquele elenco de 2013, 2014, depois do bicampeonato brasileiro E assim, o Dagoberto relembrou a sua passagem pela Raposa e que logo depois do título diante a Chapecoense No caso, ele acabou tendo um episódio que não pegou muito bem dentro do clube Que ele falou o seguinte, abre aspas Eu tinha falado com o Alexandre Matos, que o dia que for campeão brasileiro, queria férias e queria descansar E ele falou, isso daí está mais do que certo E assim, ele falou que o principal objetivo do Cruzeiro era ganhar o título E quando ganhou, depois de vencer a Chapecoense No caso, o Dagoberto perguntou, né, se poderia, assim, tirar um tempo de férias Até porque o Cruzeiro já tinha ganhado o campeonato brasileiro E isso não pegou muito bem com o Marcelo Oliveira, o treinador do Cruzeiro naquela época Apesar do Alexandre Matos ter dado positivo, no caso, tinha falado que poderia, assim, passar esse tempo de férias O Marcelo Oliveira não gostou muito, relatou, assim, o ex-atacante do Cruzeiro E o Marcelo Oliveira, diferentemente de quase todo o elenco do time Ainda continuou para a temporada de 2015 e, pelo visto, isso foi um fator determinante Para ele não ter continuado aqui na Raposa Onde o Dagoberto ainda completou, dizendo o seguinte, abre aspas A gente tinha sido campeão brasileiro e, em vez de ressaltar aquilo, valorizar Foram criados problemas, não só comigo, mas com os outros também, fecha aspas E assim, bem triste, né, saber isso Até porque eu vejo que se o Dagoberto tivesse continuado por aqui Teria jogado, no mínimo, mais umas duas temporadas em alta Tanto que a última temporada boa mesmo, aqui, no caso, na sua carreira Foi em 2013 e 2014 pelo Cruzeiro Porque depois que ele saiu ali, em 2015, foi jogar no Vasco Depois no Vitória, ficou um ano parado Voltou para os Estados Unidos e aposentou em 2019 Depois de uma boa passagem pelo Londrina Inclusive tinha feito mais de 18 gols pelo Londrina em 2018 E, no caso, nunca conseguiu ter aquela boa forma física De conseguir jogar uma temporada inteira Depois que deixou o Cruzeiro E você, o que achou, assim, sobre essa saída dele? Deixa aqui embaixo nos comentários se você concorda, discorda Vale lembrar que ainda, nessa entrevista, ele falou que não tem ressentimentos com o Cruzeiro Muito pelo contrário, é um cara aí bem próximo da Raposa até no dia de hoje E até falou que quer estar presente, né, no jogo do acesso do Cruzeiro Para essa volta à sede Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre a Arena do Cruzeiro E, assim, o Nicola que trouxe uma informação bem interessante sobre esse projeto de construção de um estádio próprio da Raposa Onde o Ronaldo, desde quando, no caso, não conseguiu chegar a um acordo interessante com o Mineirão Para mandar todas as partidas por lá Porque, ainda mais ali no início do Campeonato Mineiro Ambas as partes tinham muitas divergências Tanto que o Cruzeiro fez a estreia, né, da temporada Primeiro jogo sobre o Ronaldo contra o RT No estádio Independência Porque não tinha chegado a um acordo com o Mineirão E, desde então, surgiram várias oportunidades Em algumas lives, né, do Ronaldo Ele falar sobre essa possibilidade de construção De um estádio próprio Que acabou mesmo que, no caso, nos últimos meses Ele não comentou muito sobre isso Justamente por conta de que o Cruzeiro, de acordo com essa matéria aqui do Nicola Já tem, no caso, algumas negociações avançadas Para chegar a um acordo entre Cruzeiro e Minas Arena E, ainda assim, uma pessoa disse Uma pessoa próxima ao Ronaldo disse Que ao Nicola, que esse projeto está descartado Precisamente por conta da situação financeira do Cruzeiro Hoje, que, né, para você fazer um estádio Sem dúvidas não seria fácil Para ter esse levantamento de capital E o Cruzeiro, agora, ainda começando com um projeto de clube empresa Eu acho que seria bem precipitado mesmo Vejo que seria um projeto, pelo menos, a longo prazo Daqui uns 5, 6 anos Pensar nessa possibilidade E bom saber que essa relação com gestores Com as pessoas responsáveis do estádio Mineirão Evoluiu bastante Para ambas as partes Acabou cedendo em alguns pontos Para chegar em um denominador comum E a expectativa é de que o Cruzeiro Mande todos os próximos jogos Da Série B, da Copa do Brasil No Mineirão Até porque, no caso, o Cruzeiro vai ter aí Várias partidas pela frente E tendo o apoio do seu torcedor Que, sem dúvidas, deve encher muito mais do que os 22 mil Que é a capacidade máxima do estádio Independência Então, esse projeto aí da Arena do Cruzeiro Arena Celeste Eu até deixei algumas fotos aqui para vocês Do projeto que era lá de 2009 Que há muito tempo vem debatendo sobre essa possibilidade Do Cruzeiro fazer um estádio próprio E eu mesmo sou muito mais fã do Mineirão Do Cruzeiro ir comprar uma parte do Mineirão Quem sabe ali colocar as cadeiras em azul e branco E tudo mais Acho que seria bem mais interessante o Cruzeiro fazer isso Do que, sei lá, construir um estádio do zero Não acho que isso seria muito interessante Eu vejo que o Mineirão é a casa aí do Cruzeiro Do Cruzeirense E tenho certeza que a grande maioria de vocês Vão concordar aqui comigo Quem sabe comprar uma parte do Mineirão Poder fazer algumas reformas Deixar mais a cara do Cruzeiro, né Pensando aí nos próximos anos Tenho certeza que alguns de vocês vão concordar aqui comigo Inclusive quero que você deixe aqui embaixo A sua opinião nos comentários E o último assunto desse vídeo Que eu quero falar com vocês É a respeito do Everton Ribeiro Onde já na manhã da sexta-feira De acordo com o portal FlaWeb O Ronaldo entende que a chegada no meio campista Poderia ser uma boa para o Cruzeiro E no caso seria um presente no final do ano Para a Raposa Caso consiga o acesso para a Série A Do Campeonato Brasileiro Então seria pensando na contratação do Everton Ribeiro Em 2023, né De acordo com o portal FlaWeb Que é bem grande, tá Já trouxe algumas informações interessantes Então vamos aguardar aí para ver De acordo com essas primeiras apurações O que tem de verdade Até porque é só para a próxima temporada E não seria por agora E de acordo com o portal ainda O ex-jogador está disposto a pagar Uma quantia pesada Para contar com o Everton Ribeiro E que o valor hoje dele Gira na casa dos 30 milhões de reais Eu acho que um valor próximo a isso Seria praticamente impossível, tá O Ronaldo pagar Eu acho que talvez ele 15 milhões Até que ia Mas pensar em 30 Seria realmente assim Muita ousadia Mesmo o Cruzeiro subindo para a Série A Chegando a 100 mil sócios Até eu Se eu estivesse no lugar do Ronaldo Preferiria contratar Por exemplo Um Facundo Farias De 19, 20 anos Por 25, 30 milhões de reais Que poderia dar um retorno bom Dentro de campo E ainda assim financeiro Podendo ser vendido por 70, 80 milhões de reais Em 2, 3 temporadas Então Tem que ver em relação a isso também Não ficaria surpreso De saber que o Cruzeiro Procura o Everton Ribeiro Ou algo nesse sentido Até porque tem uma boa relação Com o Pedro Lourenço Dos supermercados BH Que foi importante também Para a sua chegada Lá em 2013 Então assim Vamos aguardar aí Para ver se nós vamos ter Mais informações Envolvendo esse caso Mais uma notícia boa Para a torcida do Cruzeiro Que já está pouco empolgada Se contar aí Com a volta do Everton Ribeiro Um baita jogador Para a próxima temporada Também seria um presente gigantesco Aí para o Cruzeiro O Everton Ribeiro Que tem contato com o Flamengo Até o final de 2023 E não seria barato Tirar ele de lá Até porque um ano atrás O Flamengo já tinha recebido Algumas propostas Superiores a 30 milhões de reais Pelo Meia E que não aceitou Essas propostas Por entender que ele valeria Um pouco mais E também Por conta da função importante Dele dentro do clube E não é um jogador Tão jovem assim Já está com seus 33 anos de idade Pode atuar de ponta direita Um segundo atacante Ele também No caso Igual fazia aqui pelo Cruzeiro Algumas vezes Como um meia ofensivo Que nessa atual temporada No caso começou bem ruim Nesse segundo semestre Está recuperando um pouco Seu bom futebol 24 partidas 4 gols 1 assistência Ano passado Ele sofreu bastante Por não conseguir marcar gols Foram apenas 2 gols marcados Em 50 jogos Contribuiu com 9 assistências E aqui pelo Cruzeiro Na temporada 2013 Ele disputou no total 54 partidas Com 15 gols Em 2014 54 jogos 8 gols E 6 assistências Depois foi vendido Para o futebol Do Emirados Onde passou 2 anos e meio Por lá E você O que acha A respeito Do Everton Acho que seria uma boa Acho que o Ronaldo De acordo com Igual esse portal Trouxe essa informação 30 milhões de reais Será que o Ronaldo Teria coragem De pagar realmente Isso tudo pelo jogador Estou curioso Para saber A opinião de vocês Aqui embaixo Esse vídeo Que eu quero comentar Aqui com vocês É a respeito Do Tite Onde ele citou O jogo do Cruzeiro Ao explicar A convocação Da seleção brasileira Que ocorreu Nessa última Terça-feira Onde o treinador Fez uma avaliação Sobre as condições As quais os atletas No caso Observados São submetidos Em seus clubes Como por exemplo O estado do gramado A diferença Do nível técnico De cada liga Seja assim Do campeonato inglês Campeonato espanhol Campeonato italiano O próprio Campeonato brasileiro Onde assim Inicialmente O técnico Foi questionado Sobre o peso Do fator geográfico Em que cada país Que o jogador atua Na hora de decidir A lista de relacionados E o Tite Ao ser respondido Ao ser perguntado Sobre isso Respondeu o seguinte Abre aspas Como é que tu vai assistir Por exemplo A um jogo entre cruzeiro e náutico Que tipo de avaliação Pode ser feito aí Ou tu pega o estágio Que não tem as melhores condições De jogo E quer No caso Que tenha velocidade Que aconteça Essa velocidade no jogo Se o gramado Não te proporciona Não sei como está O genhão Agora Mas visualmente Quando dá 30 minutos de jogo Também Não tem as suas melhores condições Fecha aspas Então Ele falando justamente Sobre o estado do gramado Como você vai avaliar Um jogador Sendo que naquele jogo Em específico O estado do gramado Está bem ruim Não consegue assim Ter uma velocidade Então isso é Realmente assim De se pensar E ele falou justamente Sobre esse jogo Entre náutico e cruzeiro Por conta Do estado do gramado Que não estava muito bom No estágio dos aflitos Lá do náutico O próprio Ronaldo Também Em entrevista Depois do jogo No caso Também Nas suas redes sociais Repercutiu sobre isso Em algumas lives também Falando justamente Sobre a qualidade Dos gramados Aqui no Brasil Que tem vários Em estados bem ruins Que não ajudam muito Jogadores Pode assim Ocasionar lesões Então não é algo Interessante De se ver E o Tite Citando esse jogo Do cruzeiro Por exemplo Que é diferente Você fazer uma avaliação De um cara Que está jogando No futebol europeu E agora avaliar Por exemplo O cruzeiro Diante o náutico Com uma situação De um gramado Bem mais difícil Que não proporciona As melhores táticas Para os jogadores Enfim Deixa aqui embaixo Na sua opinião Nos comentários O que você achou A respeito dessa declaração Do Tite Não se esqueça De deixar seu like Também se inscrever Em nosso canal Hoje ainda tem vídeo Para vocês Às 5h45 E aqui na tela final Vou deixar outras duas sugestões De vídeo para vocês Tá bom? Muito obrigado a todos Por ter assistido até aqui E até mais Lembrando o link Da BR4Bet Que está aqui na descrição Valeu galera!